Glória 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 a Deus Nas alturas Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória Vosso nome Vosso nome Agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio Tudo Pai Pode desconder Os santos Nossas Vosso nome Glória 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 Deus Nós Amor Glória 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 Filho de Deus vai o exemplo Glória, glória Glória a Deus das alturas Glória, glória Glória a Deus das alturas Oremos